Fala galera, beleza? Eu sou o Turco de Zé, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom galera, esse é o novo quadro no canal Curiosidades. Ficou curioso? Então se inscreva no canal, senão não tem vídeo. Bom galera, seguindo a sequência do quadro Curiosidades, hoje vamos ver os 8 lugares mais perigosos do mundo. Segundo o Google, lógico. Começando pelo Vale da Morte, nos Estados Unidos. Esse lugar pode chegar a 57 graus Celsius e se pode morrer em 14 horas. Rapaz, o bagulho é quente, hein? E você reclamando do sol, aqui é quente? O Vale da Morte não recebe esse nome à toa. Ele é um dos locais mais quentes do planeta. Registrando temperaturas que chegam a 56 graus Celsius. Rapaz, é quente. Uma pessoa não conseguiria sobreviver mais que 14 horas por lá. E você reclamando do sol, aqui é uma areia a 30 graus? Vai lá, 57 graus. Lago Fervente, da Ilha de Dominicana. Também é bem quente aqui, galera. A temperatura da água pode chegar a 90 graus Celsius. É quente. Não pense que você vai encontrar uma piscina natural de águas termais nesse lago. A temperatura registrada nas margens de 90 graus Celsius. E para agravar ainda mais a situação, as pedras que cercam as águas são muito escorregadias. Então, você está ali de boa andando, dá uma escorregada. Ops, morri. Nossa, morri queimado, deve ser foda, hein? Meu Deus, queimado não, né? Fervido. Morri fervido. Morri fervido. Terceiro lugar. Jardim Venenoso de Wauwik na Inglaterra. Peraí. Jardim? Enec. Como? Enec. De novo. Enec. Aunique? Enec. Eunec. Vamos lá. Eu já ouvi falar sobre isso. São plantas. É isso aí mesmo. Plantinhas. O Jardim Venenoso de Aunec, é Aunec, foi inaugurado em 2005, apesar da sua periculosidade, periculosidade. É possível fazer visitas guiadas por profissionais. Nunca se esqueçam disso. Aliás, há uma pequena orientação que deve ser seguida. É proibido tocar e cheirar qualquer plantinha. Se a pessoa está andando ali de boa, tranquila, você tropeça e cai. E morre. Morreu porque eu tropecei e cai na planta. Quarta. Vamos ao quarto lugar mais perigoso. Depressão de Afar, na África. Cara, um lugar que é bem fundo, hein? Olha o tamanho das pessoas perto da fenda. A depressão de Afar fica entre duas placas tectônicas. E a fissura que existe, entre elas, está se tornando gradualmente maior. E se você acha que o perigo está na fenda, sabe que esse é o menor deles. No fundo dela existe um magma. O local possui 12 vulcões ativos que podem entrar em redução a qualquer momento. Sem falar que os tremores da terra são constantemente na região. A pessoa está ali andando de boa, tal, nossa, que fenda bonita, que buraco bonitinho. A terra trema e você cai e morre. Que bosta. E morre queimado, porque o vulcão lá embaixo vai dar merda. Vamos ao quinto lugar. Lago Nions, em Camarões. É Nions que se fala? O nome do lago? Nions. 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 O lago acima pode parecer um lago comum, mas ele já provocou a morte de muita gente. O lago Nions. Fica ao lado de um vulcão ativo. E por conta disso, suas alas possuem muito dióxido de carbono. Quando esse gás é liberado em grandes quantidades, toda a área ao redor do local se torna tóxica e pode levar a sua morte. A asfixia. 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 É, você vai morrer. Enfim. Se fodeu. Você tá ali de boa olhando a paisagem. Nossa, que lago bonito, que paisagem linda. Morreu. Foda, né? Sexto lugar. Ilha da Queimada Grande, no Brasil. Ah, é o Ilha das... É Ilha das Cobras isso daqui. É isso mesmo. Acertei. Ilha das Cobras. Fica em Peruíbe isso daqui. É isso mesmo. Tá bem conhecido como Ilha das Cobras. Esse local fica no litoral de São Paulo, perto do Peruíbe. E o perigo está na grande quantidade de cobras venenosas que habitam por lá. Cerca de 5 por metro quadrado. Rapaz, é cobre, hein? Peraí. Rapaz, é cobre, hein? Esse lugar é realmente perigoso. Você não pode nem chegar perto lá. Muito menos pisar. Ouvi comentários. Se você chegar perto, a Maria já chega perto com o helicóptero. Você tá fudido. Sétimo lugar mais perigoso do mundo. Atoll Bikini. Na Ilha Marshall. Eu acho que é ilha de bomba isso. Alguma coisa ligada à bomba. Atoll ou atoal? Atoll? Como que se fala? Peraí. Bikini Atoll. Bikini Atoll. Bikini Atoll. Bikini Atoll. Você viu que o inglês tem um sotaque? Atoll. Bikini. Vamos lá. Apesar da paisagem paradisíaca, o lugar é altamente perigoso. E não por causa naturais. Depois que os Estados Unidos realizaram o teste de nucleares. Falei que era ligado a bombas? É, no local toda ilha precisou ser evacuada. E até hoje apresenta altos níveis de radiação. Pô, Estados Unidos. Pusou na bola, hein? Toda ilha precisou ser evacuada. E até hoje apresenta altos níveis de radiação. Que bosta, hein, cara? Oitavo lugar mais perigoso do mundo. Bolton Street na Inglaterra. Mas não é Bolton Street. Não, tem um sotaque. Quer ver, ó? Bolton Street. Falei? Repete. Bolton Street. Bolton Street. O inglês é mais Bolton Street. Ainda mais quando é da Inglaterra, mas formal. Bolton Street. Então tá. É um rio. Deixa eu ver. É um rio. Um riacho. Como que morre nesse riacho? Que curioso agora, hein? O rio é estreito. Aparentemente não oferece nenhum perigo. No entanto, segundo a lenda local, nenhuma pessoa que tentaram se banhar saíram com vida. Rapaz. Isso acontece porque a sua profundidade é desconhecida. Esse riacho? E para gravar a situação, as corredeiras são extremamente fortes. Rapaz, mano, peraí. Esse riacho aqui tem profundidade desconhecida. Rapaz, fiquei curioso. É a racha mais fundo que eu já vi em toda a minha vida. Esse comentário não vai dar muito certo. Corta, corta. Rapaz. Que racha funda, pô. Que buraco fundo. É... Bottom Street. Não é Bottom Street. Porra, aprende a falar inglês. Bolton Street. Bolton Street. Bolton Street. Bom, galera, esse foi o quadro Curiosidade com os 8 lugares mais perigosos do mundo. Tem mais lugares. Eu vou fazer outros vídeos mostrando os outros lugares. Fiz com 8 só para fazer um teste. Espero que tenham gostado. E quem gostou já sabe. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha ou não. Deixe o comentário se gostou do vídeo. E até semana que vem com mais vídeos. Ou com o quadro Curiosidades, ou musicais, enfim, não sei ainda. Eu sei que esse quadro vai ter vários quadros. O próximo vídeo serão os animais mais perigosos do mundo. Aquele bichinho pequenininho assim que se olha e fala. Meu, corre. Que se picar, você morre. Confira o meu do canal. O canal show no visitário. Com as vídeos que acertaram mais hilários na internet. Todas as sextas-feiras. Fui. Até semana que vem com mais vídeos, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.